Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, opa, olha a água, é, isso aí, levantar o pé, eu sou Geraldo Atherton e você vem comigo neste passeio pelas ruas, estradas e avenidas da Grande BH, a isso aqui ó, ao bairro Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte, eu vou entrar ali ó, subir essa rua aqui à direita, isso aí. Nesse ponto começa a rua Padre Eustáquio, é uma rua muito grande, uma das maiores ruas aqui de Belo Horizonte, a rua Padre Eustáquio ela começa aqui ó, no bairro Carlos Prates, tá, vamos subindo essa rua tranquila e ela vai até o bairro Padre Eustáquio, ok? Aí pouco à frente no bairro Padre Eustáquio, a rua muda para, muda de nome né, para Pará de Minas, esse sol na minha, na minha, no meu rosto, na minha cara, on my face, on my fuça, tá incomodando. Finalzinho de tarde é isso mesmo né pessoal, isso aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho ali na frente, a igreja de São Francisco de Assis, que é a igreja, a principal igreja aqui do bairro Carlos Prates, olha lá ali ó, vou dar uma olhadinha rápido nesse seu filme, deixa me ver, deixa me ver, será que eu consigo? Não, não posso, ali tá ali ó, isso aí, foi rapidinho, só para mostrar, lá na frente tem a igreja do Padre Eustáquio também, entendeu? Isso aí, isso aqui é o bairro Carlos Prates, é um, como eu disse né, é um bairro da região noroeste de Belo Horizonte, é um bairro residencial, é tranquilo, com pouca violência, né, é bem próximo do centro e também do, da Pampulha, ok? É o bairro Carlos Prates, aqui em Belo Horizonte, o trânsito tá até tranquilo para esse horário, tem dia que isso aqui fica impraticável, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, nós subimos lá, agora estamos descendo o bairro Padre Eustáquio, isso, e você comigo neste passeio, não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal, eu gosto muito aqui dessa região que eu fui criado aqui quando eu era criança, né, no bairro Padre Eustáquio, então fica aquele, aquela, aquele valor sentimental, né, então toda vez que eu passo aqui, vem a cabeça, minha infância e tudo que eu vivi na época, né, lá naquela igreja, eu aprendi no Tajodô, já esqueci, hoje eu apanho fácil, eu tô aqui nessa pista, na pista dos ônibus, por que não tem radar aqui pra encher a paciência, aqui do meu lado esquerdo é o INSS, também conhecido como PAN, não sei se tem esse nome ainda, o PAN do bairro Padre Eustáquio, certo? E aí, daqui pra frente, desse pedaço aqui pra frente é bairro Padre Eustáquio, também um dos melhores bairros de BH, com toda certeza. Pois é, pessoal, e aqui, ó, é claro, ainda é a região noroeste de Belo Horizonte. Noroeste é o nome de uma região administrativa, uma regional de Belo Horizonte, né, a população da região noroeste, ela está estimada em torno de 340 mil habitantes e é a região mais antiga da capital mineira. Nela localizam-se bairros tradicionais, surgidos na época com a expansão, né, além dos limites da Avenida Contorno. E aqui, além do bairro Padre Eustáquio, João Pinheiro, Alto dos Pinheiros, Carlos Pratas, também é a primeira favela de Belo Horizonte, que foi a pedreira Prado Lopes. Hoje a gente fala comunidade, é praticamente um bairro, né, senão a favela está ficando para trás. E... mas a pedreira... então tem história, é a pedreira Prado Lopes. Vamos esperar o sinal abrir, galera passando. Aqui, no meu lado esquerdo, ó, é a igreja conhecida como a igreja de Padre Eustáquio, né, a paróquia dos Sagrados Corações de Jesus. A igreja do Padre Eustáquio, uma olhadinha rápida, eu não olhei, mas estava ali do lábio, né, prestou atenção. Aqui nesse lugar, nesse trecho, o trânsito vai ficando um pouquinho mais complicado. Certo? E... pouco aqui na frente, ó, um pouco mais ali, a rua deixa de se chamar Padre Eustáquio e passa a se chamar a rua Pará de Minas, a mesma rua. Só que eu acho que porque era muito grande, tipo, falaram assim, ah, vamos mudar o nome desse negócio. E aí, virou Pará de Minas. E aqui nessa região, nós temos o abrigo Jesus, que é onde estão essas árvores aqui, e supermercados, como esse aqui do lado, o aeroporto do Carlos Pratos, pouco na frente, à direita. Quer ver? A rua já vai mudar logo aqui na frente. Se não me engano, na próxima esquina, ó. Vou passar a rua Vila Rica ali, ó. Certo? Ok. Daqui pra frente é a rua Pará de Minas. Ainda no bairro Padre Eustáquio, ok? O trânsito não muito bom, mas tá aí. A gente vai de moto aqui no meio. O sol batendo sempre no rosto, batendo de frente. Com calma, porque eu tô aqui é pra gravar, não tô aqui pra disputar a corrida com ninguém, né? E comércios variados aqui nessa rua, tá? Você acha de praticamente tudo na Padre Eustáquio e na Pará de Minas. Então, assim, a rua Padre Eustáquio começa lá embaixo, perto da Pedro II, exatamente na Avenida Nossa Senhora de Fátima. E aí ela vem até a rua Vila Rica, onde ela passa a se chamar a rua Pará de Minas, e termina na Praça São Vicente, logo embaixo do anel rodoviário. E você conhecendo comigo, mais um pedaço da região noroeste de Belo Horizonte. Ali na frente é a feira coberta do Padre Eustáquio. É uma feira coberta já bem tradicional aqui no bairro Padre Eustáquio. O bairro Padre Eustáquio é um bairro muito grande, né? Ele é muito grande. Ele começa lá atrás onde eu disse, mas só que tem o bairro também à esquerda e à direita, Padre Eustáquio. O limite ali na Avenida Pedro II, lá embaixo, até mais embaixo, na Andradas, é bem grande. Um dos maiores bairros de BH. Também a feira do Padre Eustáquio é do lado, o trânsito bem complicado. Acabou a greve, né? Então, todo mundo com gasolina, todo mundo matando a saudade dos carros e das motos. Certo, pessoal? Então, valeu. Valeu o passeio. Valeu você ter estado comigo neste passeio pelas ruas Padre Eustáquio, Pará de Minas, na região noroeste de Belo Horizonte. Por quê? Eu sou Geraldo Atherton, aero motocar, e você esteve comigo neste passeio. Thank you very much. Fui.